Embora os Estados Unidos e o Brasil tenham uma série de divergências, existem matérias com as quais nós dialogamos mais com o interesse norte-americano do que com o interesse de outros países. A questão da estabilidade das instituições, a defesa da democracia, a busca pelo combate à desinformação são fenômenos que afetam a nós de maneira direta e que poderiam se beneficiar de uma cooperação. Além disso, a gente poderia falar também de outros temas que são caros à agenda bilateral, como a questão do meio ambiente, como a questão ligada ao desenvolvimento. Os Estados Unidos são, ainda hoje, nossa principal fonte de investimentos, quando a gente pensa numa economia que se desenvolve a partir de um maior valor agregado. Enquanto a China, se por um lado é um grande investidor em infraestrutura, é um dos grandes compradores do Brasil em matéria de comércio, também é, ao mesmo tempo, a responsável por parte da nossa desindustrialização, que é um outro problema que a gente enfrenta hoje. Obrigado. 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 Obrigado.